Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Fisiologia das Árvores. Então, vamos iniciar o assunto da segunda classe de hormônios vegetais que eu vou falar nessa parte da disciplina. Eu comecei a falar sobre alcinas e hoje eu inicio a conversar sobre giberelinas. Bom, então, giberelinas são hormônios vegetais diversos, que possuem diversas moléculas com essa estrutura aqui que surge a partir do primeiro intermediário instável, que é o ente caureno, em português. Então, daí a gente vai ter diversas moléculas com essa estrutura aqui. Então, a única modificação que tem aqui é que esse anel aromático do meio, mais ou menos aqui, que tem seis carbonos, ele passa a ter cinco. Então, essa estrutura chamada de entrigiberelando é a que vai estar presente em todas as giberelinas naturais. Então, aí a gente vai ter elas com fórmulas muito parecidas, que vão sendo numeradas de acordo com a sequência de descoberta. Então, por exemplo, giberelinas A1, que normalmente é chamada de GA1, e daí vai. Então, a GA3, que foi a primeira a ser descoberta, ela também recebe o nome de ácido giberelico, mas a gente poderia também chamar de giberelinas A3, e daí vai. Então, a sequência de números é a sequência com que as moléculas foram descobertas, o que não está relacionado nem à estrutura química, nem também à sua atividade biológica, porque algumas delas possuem, algumas delas são intermediárias da biosíntese e outras são intermediárias do processo de degradação. Então, nem todas elas possuem atividade biológica. E algumas possuem mais atividade biológica, ou seja, regulatória, do que outras. Então, a gente vai ter algumas giberelinas contendo 20 carbonos, que é o que está mostrado aqui nessa estrutura acima, da giberelina A12 ou GA12. E a gente vai ter a maior parte delas contendo 19 carbonos, que vão ser desse tipo aqui. A diferença é que sai um carbono aqui dessa parte de cima, que está em azul, e forma uma ligação entre esse oxigênio que entra e o carbono que está nessa outra parte do anel aromático. Então, como perdem um carbono, elas passam a ter 19 carbonos e, a partir daqui, surgem todas as giberelinas que possuem atividade biológica. Então, por exemplo, as que têm maior atividade biológica estão mostradas aqui nesse esquema, que vai ser a giberelinas A4 e A1. Que a única diferença entre elas é que, nesse R aqui do radical, na GA4 tem apenas um hidrogênio, na GA1 tem um grupo OH. E a gente tem outras duas giberelinas com muita atividade biológica, que vai ser a giberelinas A7 e GA3, que eu falei que também é chamado de ácido giberelico, que muda também essa parte aqui do radical, né? Mas a diferença entre essas duas estruturas é que, nesses duas de baixo aqui, tem uma ligação dupla entre esse carbono 1 e 2 do anel aromático dessa parte aqui. Então, essa é a única diferença, mostrando que a estrutura química está muito ligada à função biológica e os processos regulatórios. Bom, por que a giberelinas A3 é chamada de ácido giberelico? Tá? Então, isso tem a ver com o seu processo de descoberta. Em primeiro lugar, tá? Ela foi descoberta em plantios de arroz, em que as plantas cresciam muito além do tamanho normal, e isso causava prejuízo para os produtores, porque as plantas não conseguiam se sustentar no plantio. Elas ficavam muito altas, muito susceptíveis a ventos, inclusive com uma parte aérea muito pesada, e arroz normalmente é plantado em locais muito encharcados ou até submersos, isso fazia com que a planta não conseguisse se sustentar. Com pouco tempo depois, se descobriu que essa doença era causada por um fungo, que tinha no seu gênero, aliás, o nome de giberela. Esse gênero mudou para fusário atualmente, tá? Mas ele tinha esse nome de giberela, então descobriu-se que ele produzia a toxina da giberelina, que causava o aumento da planta, o crescimento excessivo da planta. Depois se descobriu que o ácido giberelico, que é o que o fungo produzia, na verdade é semelhante a uma substância que existe em plantas, que já se suspeitava que tinha processo regulatório, e daí como já tinham se descobertas duas outras giberelinas, a giberelina A1 e A2, Então daí o ácido giberelico produzido pelo fungo, que então era chamado de giberela, ele passou a ser a giberelina A3, que se descobriu que as plantas também produzem e que tem também atividade endógena em plantas. Bom, então aqui a gente tem uma figura mostrando o efeito das giberelinas na indução de crescimento. Observem que da esquerda para a direita tem cultivo de plantas com o aumento crescente da dose de giberelinas, então tem esse efeito quantitativo, às vezes em uma escala muito maior do que o que a gente viu lá em auxinas, de aumentando o nível de giberelinas, isso vai induzindo o aumento no crescimento. Ok? É muito interessante porque além de giberelinas controlar, as giberelinas elas não controlam apenas o processo de crescimento, mas diversas atividades biológicas. Então, tanto de partes aéreas quanto de raízes, ocorre indução de alongamento em função de doses de giberelinas aplicadas, ou endógenas ou até aplicadas externamente. Elas são muito interessantes também para quebra de dormência em algumas sementes que têm dormência química. Normalmente, dormência química é provocada por um outro hormônio vegetal, que é o ácido albicísico, que a gente conhece do processo de regulação do fechamento de estômatos, mas atua também como inibidor de germinação em algumas sementes. E aí a giberelinas tem um efeito antagônico de quebrar a dormência. É interessante também que ela tem um papel importante na mobilização de reservas durante a germinação. Eu vou explicar isso em mais detalhe, porque isso é muito estudado, até pela importância econômica, mas então é importante tanto durante o início da germinação e também como durante a fase de mobilização de reservas. Bom, também é importante durante a regulação da transição da fase juvenil para a fase adulta nas plantas, serve de sinal químico para dizer a partir daqui a planta está apta a se reproduzir, a produzir flores e entrar no processo reprodutivo. Ela é importante também na determinação da conversão dos meristemas que deixam de ser vegetativos para se tornarem meristemas reprodutivos. É importante na determinação do sexo das flores, flores masculinas e femininas. Eu vou colocar alguns exemplos aqui para a gente ver isso. É importante também durante o desenvolvimento tanto do grão de pólen quanto no crescimento do tubo polínico, até ele ocorrer o processo de fecundação, de ligação com o ovário. É importante na regulação do amadurecimento de frutos, por exemplo, frutos que se desenvolvem por parternocarpia, que é frutos que se desenvolvem sem que ocorra o processo de fecundação, normalmente esse efeito é induzido pelas doses de giberelinas. Então, para ver que... É importante também durante o desenvolvimento inicial de sementes. Então, o processo que ocorre depois da fecundação e desenvolvimento inicial de sementes, ele é muito regulado também por doses de giberelinas. Então, vejam quantos aspectos ligados ao desenvolvimento de plantas são controlados por giberelinas e daí isso torna também difícil de ser estudado, né? Porque regula tantos processos que acaba mostrando que é um hormônio muito complexo dentro do funcionamento, dentro dos processos de regulação de plantas e ainda muito difícil de ser compreendido, tá? Mas esses processos aqui, eles são estudados. O mecanismo em si de regulação, ele não é totalmente compreendido para todos esses processos regulatórios que eu comentei aqui. E tem uma outra aplicação muito interessante que é durante o... Que tem um uso comercial muito interessante que é quando você quer que as plantas não cresçam tanto. E daí o que é que o pessoal faz? Aplica inibidores da biosíntese de giberelinas ou então substâncias que ativam a degradação interna das giberelinas. Isso faz com que as plantas cresçam pouco. Por exemplo, tem uma aplicação agronômica disso de você ter plantios mais baixos que facilitam a colheita e tem uma aplicação muito grande dentro da indústria de flores quando se quer ter flores que poderiam crescer muito mas sendo produzidas em vasos pequenos. Por exemplo, tem muitas floriculturas que vendem plantas de girassol em miniatura que são obtidas através de inibidores ou da biosíntese ou então ativadores do processo de degradação de giberelinas. Bom, então o que a gente está vendo aqui nessa foto? Tem cachos de uvas. O que está à esquerda está bem menor do que o que está à direita e nesse cacho aqui à direita foi aplicado giberelinas simplesmente pulverizada durante... Depois que ocorreu o processo de fecundação e por que esse cacho aqui à direita é muito maior do que o da esquerda? Por causa do efeito das giberelinas durante o alongamento das estruturas. Então, tanto o pendunculo quanto os pericelos se alongaram muito daí ocorreu menos abortos de uvas porque tinha mais espaço para elas crescerem e daí, consequentemente, tem um cacho muito maior as uvas até estão maiores aqui também e isso significa que tem um efeito positivo na produção. Mas aí é aquela coisa se fosse aplicado na planta inteira a planta cresceria muito como a intenção aqui é apenas produzir mais tem essa aplicação comercial também para aumento do crescimento que é diferente do exemplo que eu falei do cultivo de girassol para floricultura, por exemplo. Então, vocês vejam que apesar de não se compreender muito os processos regulatórios de giberelinas mas elas já têm aplicações comerciais bem interessantes e que são muito exploradas. A gente encontra produtos comerciais à base de giberelinas comumente em diversas casas de materiais agropecuários. Bom, então, como existem muitas giberelinas de ocorrência natural a gente já começa a entender de que essas moléculas elas têm uma importância durante o processo de regulação. Então, as plantas podem regular o mecanismo ou o efeito biológico das giberelinas controlando o processo de biosíntese e o processo de degradação. Então, a maioria delas não tem atividade biológica porque são moléculas intermediárias tanto durante o processo de biosíntese quanto durante o processo de degradação. Então, as giberelinas elas são o processo de biosíntese ele ocorre em três estágios que se inicia nos plastílios através dessa sequência aqui que tem esse GGPP que significa geranil geranil de fosfato ele passa para essa segunda molécula aqui com a atividade dessa enzima CPS depois se produz o ente caldeno que eu mostrei a estrutura agora pouco pela enzima KS eu estou colocando isso aqui não se preocupem em detalhes mas porque eu vou explorar também todas essas enzimas que estão em vermelho porque isso é muito importante também durante a regulação do crescimento de plantas. daqui a pouco vocês vão entender um pouco mais e porque essas enzimas da biosíntese de giberelinas são tão estudadas. Então, do ente caldeno vem pela KO que segue para o retículo endoplasmático onde ocorre o estágio 2 do processo de biosíntese que vai terminar na síntese da giberelinas A12 que é a primeira estrutura contendo a primeira giberelinas contendo a estrutura verdadeira das giberelinas conhecidas. Então, vocês viram que é a primeira molécula que tem estrutura química idêntica às giberelinas mas foi a décima segunda a ser descoberta então por isso que é a giberelinas A12 e da giberelinas A12 então pode ocorrer duas vias da continuação do processo de biosíntese até o estágio 3 que vai envolver em algumas plantas essa rota que está sendo mostrada aqui em direção à parte de baixo e em algumas outras espécies a rota que ocorre em direção à direita. Bom, então seguindo aqui saindo do retículo endoplasmático o processo de biosíntese segue para o estágio 3 que pode ter essas duas vias que eu comentei aqui e daí a via que estava lá apontada para a direita essa sequência que ocorre aqui e a via que ocorre que estava apontada para baixo é a que está mostrada aqui na figura à direita. Ok? Então, como eu falei isso aqui não tem muita importância a única diferença é que uma delas ocorre em um determinado grupo de plantas e a outra ocorre em um outro grupo de plantas. Esse processo de biosíntese aqui ocorre no citosol e ele você vê que as duas reações que ocorrem aqui na parte à esquerda desde a que vem lá do retículo endoplasmático quanto a essa outra sequência aqui ela é regulada pela enzima GA20 oxidase e a mesma que regula o processo que estava mostrado iniciando ali à esquerda deixa eu só voltar aqui um pouco que ele se inicia pela GA13 oxidase mas ele depois essas duas reações aliás essas três reações aqui elas são catalisadas pela GA20 oxidase ok? então tudo isso ocorre no citosol depois de forma muito semelhante entre as plantas e daí a gente vem para outras enzimas muito importantes durante o processo de regulação da biosíntese de giberelinas que vai ser a GA3 oxidase que converte em alguns grupos de plantas a giberelinna A9 para a giberelinna A4 que tem muita atividade biológica que tem muita atividade regulatória a GA4 por exemplo ela é comum em plantas cucurbitáceas e em arabidopsis que é uma planta que é o modelo genético e muito estudada e a giberelinna A1 ela regula ela é muito importante durante o processo de regulação em cereais por exemplo e em muitas leguminosas é claro que tem variação entre outros grupos de plantas mas essas é que tem um estudo maior tanto pela importância econômica quanto pela importância de estudos ligados à genética como no caso da arabidopsis então em alguns grupos de plantas as moléculas são tão semelhantes que muda o grupo de plantas mas o processo de conversão ele é catalisado pelas mesmas enzimas que vão existir em espécies diferentes inclusive o processo de degradação também se a gente tem aqui giberelinas ativas a planta pode regular a sua atividade degradando decompondo essas enzimas aliás não decompondo o termo correto é degradando mesmo ou oxidando aqui na sequência então daqui a gente vai ter de giberelinas A4 para giberelinas A34 ou em alguns outros grupos de plantas no caso dos cereais e leguminosos de GA1 giberelin A1 para giberelin A8 ok? então daí a planta regula o processo diminuindo a concentração de giberelinas que tem atividade biológica e as outras duas giberelinas que tem muita atividade biológica que eu comentei elas são sintetizadas em plantas e em micro-organismos como fungos e bactérias também está às vezes em maior quantidade ou menor quantidade dependendo da espécie de planta o processo de biosíntese é o que está mostrado aqui nas setas em verde as setas em azul indicam o processo de biosíntese em fungos então a gente vê que até um determinado ponto são muito parecidos depois se divide um pouco na sequência mas como moléculas com função biológica afinal elas acabam tendo uma estrutura muito parecida por isso que os fungos tinham a capacidade de induzir crescimento excessivo nas plantas de milho daí que foi descoberto esse processo regulatório das giberelinas durante a indução excessiva do crescimento de plantas bom então no caso a única diferença aqui de GA20 para GA1 vai ter um desvio na rota até chegar na GA3 e depois em alguns outros grupos de plantas essa sequência segue como mostrado aqui nessa seta maior até chegar na síntese da giberelina A7 está mostrando aqui a seta em azul como se ocorresse apenas em fungos é porque no caso de plantas não se entende bem como é que é esse processo ainda mas provavelmente é essa mesma sequência então daí a gente tem as quatro que estão mostradas aqui nesse retângulo roxo que são as que tem maior função regulatória em plantas outras giberelinas elas acabam tendo alguma função regulatória só que numa intensidade muito menor do que essas quatro aqui então observem que a grande quantidade está ligada a processos de biosíntese e daí a planta pode regular a sua atividade ou a sua necessidade de regulação de crescimento controlando tanto o processo de biosíntese quanto de degradação dessas giberelinas a degradação não está sendo mostrada nesse esquema aqui mas eu vou comentar um pouco na sequência e até eu mostrei no esquema anterior que eu mostrei que o processo de degradação pode iniciar aqui através da GA2 oxidase nos dois grupos de plantas mas tem outros processos ligados à regulação então vamos adiante tem uma coisa muito importante quando se estuda giberelinas em plantas que é a descoberta de mutações que afetam muito o crescimento de plantas principalmente o crescimento de partes aéreas que é fácil de ser observado então a partir da observação de plantas que sofreram mutações foi se descobrindo o processo de biosíntese das giberelinas e ainda assim uma coisa muito mais importante é que controlando o processo de biosíntese as plantas podem controlar o seu tamanho então observem aqui tem uma sequência aqui de plantas isso aqui são plantas de Arabidopsis esse WT significa plantas do tipo selvagem e aqui a gente tem uma sequência de cinco mutações que já foram encontradas para essas plantas e inclusive quais genes que sofreram mutações então essas mutações elas ocorrem naquela sequência de enzimas regulatórias que eu comentei qualquer coisa eu vou mostrar de novo esse mapa dessa sequência aqui porque elas são importantes durante elas não são importantes apenas durante o processo de regulação mas durante o processo de controle do tamanho da planta porque se a mutação ocorrer bem no início do processo de biosíntese a planta ela vai ter um fenótipo muito menor do que a planta do tipo selvagem mas se a mutação vai ocorrendo durante a sequência por exemplo se ocorre durante fases finais do processo de biosíntese vejam aqui de GA12 para GA9 e depois para GA4 que é a que tem maior atividade biológica as plantas elas já vão tendo um fenótipo um pouco maior do que essas mutações que ocorrem bem no início é claro que isso daqui ainda não é o normal porque ainda não foi produzida a giberelina que tem mais atividade biológica mas isso significa também que outras giberelinas mesmo não tendo tanta atividade biológica podem contribuir para o aumento do tamanho da planta por isso que ao se estudar esses mutantes a gente vai entendendo que a planta ela pode regular o seu processo de crescimento regulando o processo de biosíntese das giberelinas por isso que são tão estudadas não é objetivo da disciplina que a gente decore essas enzimas e esse processo mas é função por exemplo que a gente entenda que o processo regulatório ele pode ser feito regulando simplesmente a biosíntese ou depois regulando o processo de degradação que eu vou comentar daqui a pouco ok então esses mutantes são muito interessantes e daí a gente tem mutantes de arabidopsis identificados que são o que está mostrado aqui nas mutações aliás nos textos em verde que são os genes que sofreram mutação tem mutantes aqui para milho e para evilha então milho em laranja e evilha para azul você vê que as mutações são em genes diferentes mas são genes responsáveis pelas enzimas que regulam o processo de biosíntese então GPS aliás KS KO eu mostrei isso daqui lá naquele esquema de regulação do processo de biosíntese então qualquer coisa voltem lá observem para quem tiver mais curiosidade ou então não basta a gente entender como é que ocorre o processo de regulação então se a mutação ocorre bem aqui no início o fenótipo da planta vai ser muito mais anão vai ter um efeito muito menor muito maior aliás na inibição do crescimento se a mutação ocorre durante fases finais aí já não tem um fenótipo tão maníquo então o anão a planta vai ter uma inibição menor durante o seu processo de crescimento ok e o interessante é que às vezes dá para se identificar também mutantes durante o processo de degradação de giberelinas e daí por exemplo isso aqui em ervilha no gene SLN é interessante porque é um gene que deveria codificar uma enzima ligada ao processo de degradação ou seja de conversão da giberelinna A1 para a giberelinna A8 que é a GA2 oxidase mas nesse caso aqui como ocorre essa mutação isso significa que essas plantas vão acumular giberelinna A1 em excesso e consequentemente o fenótipo dela vai ser o de uma planta que cresce muito além do normal é muito interessante isso no caso de giberelinas porque a gente vê que na prática essas mutações vão mostrando como pode ser regulado o processo de crescimento de plantas e aí como eu falei partes aéreas são muito estudadas mas isso muitas vezes está ligado também ao crescimento ao controle dos processos de crescimento de raízes bom biosíntese que eu mostrei ali ocorrendo iniciando em plastídeos depois ocorrendo em reticulandoplasmato então esses são os estágios 1 e 2 depois a sequência acontece no citosol além disso tá além disso no interior micro dentro de uma célula mas em órgãos vegetais os locais de biosíntese eles são muito diversos tá então por exemplo a plântula ela em alguns locais principalmente em locais que tem nervuras ela sintetiza muitas giberelinas como é que isso foi detectado tá então isso é detectado através de uma ligação de dois genes um gene que nesse caso aqui um gene que regula a enzima CPS que é a primeira lá na sequência deixa eu voltar aqui para mostrar ela então se tem CPS funcionando isso significa que tem local sintetizando giberelinas então essa enzima aqui ela foi em laboratório ela foi ligada a um outro gene da enzima que faz uma reação que não ocorre naturalmente em plantas que é a da beta-glucuronidase ou chamada de GUS também que ela é interessante porque ela pode ser detectada em ensaios tá ela tem essa coloração azul quando é colocada em contato com o reagente e aí a gente consegue detectar bem qual que é o local que a enzima de interesse está funcionando como o interesse aqui é no caso de entender onde a CPS está funcionando então observem a CPS está funcionando em nervuras de plântulas em crescimento em diversos estágios aqui com 5 dias e aqui com 3 semanas já de idade mas principalmente nos locais das nervuras processos de biosíntese estão ocorrendo também em flores principalmente nas regiões dos estames como vocês estão vendo aqui ocorre durante o desenvolvimento inicial de sementes mostrando que tem um papel importante como eu já comentei ali no início regulando todo o processo de formação das sementes isso tudo aqui é em Arabidopsis então mostrando esse processo de início aqui é claro que em outros grupos de plantas pode ser um pouco diferentes mas a gente já entende que a biosíntese ocorre em diversas partes da planta significando que ou confirmando que as giberelinas controlam muitos processos ligados ao desenvolvimento de plantas e ocorre também biosíntese durante o desenvolvimento de embriões em alguns locais específicos como está mostrando aqui na figura na foto de microscópio da letra E está então mostrando essa diversidade de locais para biosíntese de giberelinas então é interessante notar também que o nível endógeno de giberelinas ele é muito importante durante a regulação do crescimento de plantas então aqui a gente tem exemplo de plantas de ervilha com mutações para o gene LE deixa eu mostrar aqui onde é que ele está localizado em ervilha o gene LE está mostrado exatamente aqui durante o processo de conversão da giberelina A20 para a giberelina que tem mais atividade biológica que a giberelina A1 então quando ocorre mutação a planta normal vai ter esse fenótipo aqui ela vai ter aproximadamente um nanograma por planta de giberelina A1 que é o que está mostrando aqui no eixo X e consequentemente o comprimento entre os nós 4 e 6 vai ser muito maior do que as plantas que sofrem mutação então quando essa mutação ocorre em alelos diferentes isso afeta consequentemente o nível endógeno de giberelinas e daí a gente consegue ter aproximadamente uma linha mostrando que quanto maior o nível endógeno de giberelinas maior é o comprimento dos nós ou seja maior é o efeito durante o crescimento de plantas então isso é muito interessante porque as plantas podem regular precisamente o seu processo de crescimento regulando simplesmente o nível endógeno das giberelinas que tem maior atividade biológica eu já comentei bastante nos outros assuntos por exemplo em regulação aliás em relações hídricas eu comentei de que é importante regular o crescimento de raízes para que as plantas possam por exemplo em situações de seca explorar novas partes do solo é importante da planta procurar luz buscando ambientes mais ensolarados então todos esses processos ligados a controle do crescimento eles podem ser regulados são regulados por outros hormônios vegetais entre eles auxinas que a gente já viu e tem outros também que eu ainda vou comentar mas por exemplo podem regular via giberelinas simplesmente controlando o nível endógeno delas em seus tecidos em que são necessários bom e daqui eu tenho um mapa só para a gente entender como é que vai sendo descobertas essas mutações e como é que é interessante a compreensão delas para se entender como as plantas regulam o seu processo de desenvolvimento então essa mesma sequência que eu já mostrei anteriormente a gente tem aqui no esquema à direita plantas de ervilha então eu tenho uma planta muito pequena que tem um efeito muito grande durante o seu crescimento ou seja tem um crescimento muito inibido você vê que essa planta está mostrada aqui na na que significa que é uma planta recessiva para o gene na a mutação é recessiva então ocorre nos dois alelos então consequentemente a planta não vai ter síntese da giberelina a 12 que é a primeira giberelina a primeira molécula que tem estrutura de giberelina como eu comentei aqui no início da aula de hoje e daí consequentemente todas as outras que podem ter alguma atividade biológica não são sintetizadas e o fenótipo é exatamente esse de uma planta com um efeito muito grande muito marcante durante o seu crescimento se a mutação ocorre por exemplo no gene LE que vai ser esse daqui que eu já comentei no esquema anterior mas o gene NA está normal você vê que está em maiúsculo aqui no esquema então vai ter um efeito inibitório do crescimento não tão intenso como se ocorresse antes em um passo antes da rota de biosíntese mas ainda assim a planta vai ser vai ter uma redução do seu crescimento por quê? porque nesse caso aqui não vai ser sintetizada a giberelina A1 a mesma coisa que eu mostrei na figura anterior que está no gráfico e aqui a gente está vendo em esquema se por acaso não tem mutação aí a gente vai ter a planta de crescimento normal que é o que está aqui tá à direita e ao centro né então a gente vai ter plantas com gene NA e gene LE normais mas aí tem uma outra mutação que é interessante que é o seguinte se ela ocorre se ela tem se a planta tem NA e LE normais ou seja se ela tem se ela consegue sintetizar uma sequência normal até a giberelina A1 mas se ela sofre mutação nesse gene aqui SLN o que é que acontece aí as plantas crescem excessivamente muito além do que o fenótipo normal por quê? porque aqui nesse caso a SLN tem função de degradação da giberelina A1 então isso daqui não é benéfico para a planta porque ela deixa de ter capacidade regulatória ela vai crescer vai ser induzido do seu crescimento só que isso nem sempre aliás quase nunca isso vai ter efeito positivo durante o crescimento de plantas então a partir do momento que a planta não consegue também controlar não consegue reduzir também o seu nível endógeno de giberelinas ela vai ter um efeito negativo do seu crescimento foi descoberto em plantas de arroz que cresciam excessivamente mas não porque as plantas não degradavam as giberelinas mas sim porque eram produzidas pelo fungo que aí ocorria um aumento muito intenso no nível endógeno mas o aumento intenso do nível endógeno pode ocorrer a partir do momento também que ocorre inibição do processo de degradação que é o que a gente está vendo aqui da giberelina A1 até a giberelina A2 e daí tem esse fenótipo aquele crescimento excessivo isso é interessante para estudos de fisiologia para a gente entender o processo de regulação mas é claro que do ponto de vista econômico produtivo ou até ecológico para a planta isso daí não vai ser interessante Bom, então vamos ficar por aqui nessa parte inicial de giberelinas eu vou comentar mais um pouco sobre essa classe de hormônios vegetais que como você já observado é muito importante durante processos de regulação de crescimento de plantas Muito obrigado pela atenção e até a próxima Tchau